Ocílio, titular da Delegacia de Furtos e Roubo de Veículos. Hoje a gente defragou uma operação que referiu a investigação de uma quadrilha de assaltantes que vem atuando aqui no Tocantins, principalmente na região sul do estado e região central aqui. Os caras cometiam diversos roubos, né? E a mão armada, com violência às pessoas, com violência às vítimas. O último roubo deles foi no município de Figueirópolis, de uma fazenda. Levaram grande quantidade de dinheiro e joias. Recentemente, um outro membro do grupo cometeu um roubo em Xinguara, Pará. Tirou a vida de um empresário lá, sem motivo algum. Então, são pessoas de autismo e periculosidade nesse tipo de crime, assalto a mão armada. Vinha cometendo roubo de forma reiterada habitual na região sul do estado e região central aqui do estado de Tocantins. O monitoramento foi de dois a três meses. A gente conseguiu identificar essa quadrilha aí. Tem um preso em Xinguara, Pará, e os outros estão aqui no Tocantins. Beleza? Bom dia.